Pô Anderson, tiraram a WL do meu também, menor em live, tranquilão, e nem por isso, né? Só sente a S, troca, o boss, tentou muito, é um pão mesmo feio, pô, é abuso de poder isso aí, não, pô, não, agora você tá acordado, né? Tu mantém, tu mantém com esse daí, ô, eu vou ver os outros lá, que a gente vai conduzir, deixa eu segurar esse bonito aí. Aí, problema que ele tá... Aí. Ô, Rói. Se eu tivesse um paraquedas, eu dava um fuga a ele, é papo reto. Nossa, que voz boa de se ouvir. Que vozinha boa de se ouvir, gente. Já recebeu o tratamento? Ele tentou fugir, entendeu? Entendi. Vai ver se posso sair, moço? Vou ver aqui. Tá bom. Vai lá do nada, ele tentou correr, você acredita? É, a Julia é essa? Ah, é, tentou. Ele tava lá fora, tomando energia, acho que ele tá tentando fugir. Eu e o Rói que pegou ele. Acho que ele não quer tratamento não, porque ele não tá se movimentando, não tá falando nada. Tá bom. É, ele tá tirando no mesmo. Engraçado que um coxa não toma óbito, né? E quando a polícia que leva, nenhum bandido toma óbito. Então, mostra pra gente levar. Ave Maria, doido. Mostra. Vou fazer a mão. Tenta aqui. Qual o comando, troll? Pode botar a mão para trás? Doutora, você pode estar olhando o meu filho aqui? Aham. Não sei. Acabou de vassourar a Julia. Não é aquela ali não, né, Julia? Não é Julia não, tropa. É Luísa, mano. Vocês estão chapando. Tá aí, oficial. Não é cruzar set não, tropa. É o White o comando, mas não tá aí, né? Não sei se é porque eu tô algemado. Aqui, você pode pedir um favor, fazer um favor? Pede pra uma doutora trancar a porta, fazer um favor. Claro, vou pedir aqui, vou pedir. Ah, eu tô algemado, por isso. Tá aí, eu tô algemado, por isso. Alô, no próximo, dois. Ai, ai, moço. Como é que é seu nome? Nasce uma lá, quase. Tem quantos anos? Vinte e dois. Tá sentindo o que é? Tá sentindo uma enxaqueca, com as dores no peito, na barriga. É, uma dor forte? Como é que é? A senhora ser atendida lá em cima, porque todos os indivíduos dessa sala vão ser conduzidos. Ah, é seu nome. Perfeito. Tem uma doutora lá em cima, tá bom? Prisitinho. Lá em cima, papai. Lá em cima. Tem atendimento passando lá em cima, quando tem. Com certeza melhor ele pode estar sendo matando. Chico, qual que é o seu... ... ... doutora? 5332. Acho que a gente perdeu umas fichas pra fazer, hein? Ah, tem um aqui. Tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Tem um aqui. Tem esse aqui também. Opa, doutora. Como é que é seu nome? Rústos. Quem que tá faltando? Ah, é aqui ele. 21. Você pode estar sentindo numa maca, por favor? O que você tá sentindo hoje? Pô, acho que eu tomei um tiro no colete, doutora. Pode estar sentindo aqui? Pode ir, pode subir, pode subir. Doutora, qual que é o piso aí? 7663. Tô algemado, né, amiga? 7663. Isso. Eu acho que ele não consegue deitar, viu? Então, doutora, é porque ele já tentou fugir aí. Você consegue primeiro trancar a porta aqui pra ninguém conseguir sair? Pra conseguir usar o doutor, por favor? Esse aqui é pra ser caminhada? Esse aqui é pra ser caminhada? Calma aí. Segura, segura. Guarda aí. Segura. Sim, beleza. Sim, beleza. Então, aguarda. Aguarda. Ah, eu vou tentar falar de vez que ele também vai ser caminhada. Obrigado. Ai, que pode ser problema. Pedindo pra aguardar, doutor. Já pedindo. Aguarda. Cadê o cara? Pra amigo não é time, não. Olha esse aqui, esse aqui. Cadê a doutora? Doutora, doutora. Ô, doutora. O aluno, o aluno. Doutora, tranca a porta aqui, doutora. Doutora, a porta. Mas essa aqui, ó. Essa aqui, entendeu? Porque eles pegam ele levando a dor. É porque eles pegam ele... Ah, entendi. Essa aqui não tranca, entendeu? Tá, rapaziada. Já foi resolvido o caso JN aí, tranquilo. Com licença, tá? A doutora Mirago tá chegando aqui hoje. Já tem com você três vezes pra você aguardar. Fábio lá, fábio lá, fábio lá. Tá vendo? Tá vendo? Primeiro você vai ter expandido pra... Não, não, sai daí, sai daí. Na moral, você afasta aí da hora, vem. As balas que ficaram... Não tem nenhuma bala alojada, tá? Todas foram de entrada e de saída. Eu vou estar realizando uma... Estruturando o local e higienização. Tá, tá, tranquilo, chat. Relaxa. Vai, vai voltar. Foi... Algo... Vivo tá realizando a estrutura. Mal entendi. Tá, tranquilo, tá? Ele tava lá dentro. Ele tava lá dentro. Eu peguei traço, senão eu tô viajando. Uma já foi. Estou emocionando, mano. E a segunda? Eu te mandei a Rex aí, viu? Preciso de uma comidinha. Irmão, irmão. Uma comida? Não tem nenhuma aqui, peraí. Vou lá pegar pra você já trago. Tem um, de medição onde? Vou lá, vou lá. Eu quero ver se tá merda. Para de caralhar. Doutor, é aqui, doutora. Você falou isso no X, Gilberto? Eu achei que você tava aqui no jogo. Não entendi nada, moleque. Aqui fica de olho nele, viu? Que ele já tentou fugir. Ele vai tentar de novo se parar. Já foi, já. Meu Deus, hein. Caraca, o bonezinho vai ser preso de grana. O cara acabou de chegar, irmão. O que que tu tá falando aí, hein? Cabeça de checa. Poxa, tu tá deitado aí cuidando tudo também, pô. Fica de boa, hein? Isso aí, eu tô achando. Eu não quero rancor no coração, hein, bonezinho. Rancor no coração, hein? Meus amigos, tá tudo lá fora lá esperando eu lá no bagulho e faz isso aqui desse cara maralando. Isso aí é arrancou no coração, isso aí é arrancou no coração. Amigão, tu pagou a doutora. Tu pagou a doutora, não sei o que eu vou saber. Não vou pagar ninguém, não. Vai, procurar o que fazer e vai gravar a mudança. Obrigado a pagar o doutor. Vai, procurar o que fazer. Problema é seu. Fague, não foi tu que me trouxe que eu pedi pra vir? Problema é seu. Se tu quiser, tu pague. Se quiser, eu não vou pagar nada, não. Vai, procurar o que fazer e vai gravar a mudança. Ela acha que depois de resolver isso. A gente resolve isso depois da luta. É, resolve isso, vai pra lá, vou chapir. Resolve isso, que o quê? Espera um momento, tá aí rapidinho. Olha, eu vou pedir um favor pra você, por favor. Se o senhor já estiver sentindo um pouco melhor, vocês possam ir pro... Pra outro quarto, por favor. Ainda não estou bem. Ainda não estou bem. Ok, ok. Obrigado. Doutora, quanto é que deu? Olha aqui. Ô, Miki, cada cara, por favor. John, consegue? Enquanto ele estiver esperando aqui, então, gente, por favor, eu peço que... Deixa eu sair da cara aqui, gente. Foi mal, tá vazando, tudo aí, desculpa. Só o seu? Volta pra lá. Miki, por favor, obrigado. 3 mil, é 3 mil cada tratamento. Não tem problema ele ficar aqui, tá? Enquanto ele estiver melhorando. Ele é paciente enquanto ele estiver aqui no hospital, entendeu? Então eu peço por favor que vocês não façam a mudança. Eu quero saber por que o bonezinho vai ser preso. Por que o bonezinho vai ser preso. Eu estou aqui na porta. Desculpa, moça, tá? Isso é ego inflado, isso é ego inflado, isso é ego inflado. E aí, meu fã? Ó, meu fã. E aí, meu fã? Com licença, tá? Vem que eu tô fã. O que chegou aí agora? É maluco, cara. Eu acho que tu também é, porque eu falei que tu já se apresentou? Eu tô também, né? Negativo. Não. Meu Deus, o que que grita você, hein? O bonezinho tá puto. Eu quero saber por que vão prender o bonezinho. Tô achando que a core tá coego inflado aí na situação, hein? Core comando que eu tô achando que tá um coego inflado. Quem? Eu caguejei. Vamos saber. Mas eu tô perguntando, você pode responder na core. Então tu vai ficar sem resposta, eu não quero responder. Eu sou obrigado agora. Ah, eu tô pronto. Ah, eu tô procurando o que fazer de novo, acaba não dá isso. Ai, tá maluco. Você tá muito bravo. Não tilta. Você tá muito tilta. Você tá muito bravo. Você tá muito bravo. Não tilta, não tilta. Não tilta, não tilta. Não tilta, não tilta. Não tilta, não tilta. Não se dói, menina. Relaxa, não leva pro coração, não. Atendimento, você está só lá em cima, tranquilo? A core deu o que deu. Onde? Aqui, sabe no elevador aí, lá em cima. Atendimento, você tá lá em cima. Tranquilo? Ela tá fechada aqui. A do corredor tá fechada, tá? Eu peço que não faço um interrogatório aqui dentro. Vamos caminhar, vamos caminhar esse aqui. Calma aí, calma aí. Vamos aguardar a mão. Desculpa, novamente. O core ficou pra comida pra ele. Tá com fogo? A core deu o que deu. A core deu o que deu. Calma, calma aí. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Pô, já foi quatro policiais pra pegar comida. As últimas lembranças... Deixar o cara de desmaiar mesmo? Vem cá, eu tenho comida aqui, ó. Vem cá. Vem cá, cadê tu? Tem comida aqui? Tem comida aqui pra ele? Tá amanhã. Ajuda ele pra desalgema ele e segura ele pra comer. A core deu o que deu. Tá amanhã. Tudo bem. Vem cá. Que vai afetar muito a sua parte dos seus órgãos, ok? Então eu vou estar realizando a sutura e a higienização do local. Vou estar aplicando analgésico e também o anti-inflamatório. Come aí. Tá? Uhum. Isso vai ajudar a franca o sangramento. Também vou colocar um pouquinho você no soro, tá? Porque eu sei que você tava... Tive o sangramento aqui meio forte. Só pra te derrubar, né? Só pra você ficar vindo. Tá bom, doutora. Muito obrigado. Opa, voltei. Assim que você estiver sentindo melhor, pode estar levantando. Gostou, né? É cada uma que me brota, né? Ela ainda tentou algemar e não conseguiu. Só bate. Tem mais alguém aqui pra atendimento? Acho que tá tranquilo, doutora. Curtiu, né, cara do night? Tu curtiu, né? Tá ligado que tu curtiu, pai? Eu tenho um pente no... Tá sentindo melhor? Tem mais alguma coisa que eu possa fazer? Ah, doutora. Eu tô mais ou menos. Tô muito bem, não. Tá de boa aí, velho? Eu tô melhorando. Essensinha, tá? Quer que eu coloque um pouco de soro? Você vai fazer você sentir melhor. Pode ser um sorinho. Ok, licença, tá? Você vai sentir uma picada. Olha a Cori. Ai, a Cori deu que até. Ok, prontinho. Não deve demorar muito, tá? Aí assim que você estiver se levantando, você vai estar sentindo melhor. Essa média é bem rapidinho. Fechou? Tranquilo. Tá tudo bem, moça? Oi, amigo? Tá tudo bem? Aham. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu só vou ver se tem mais gente pra lá, porque eu tive que trancar a porta de lá. Eu não sei quem tá antes de atendimento. Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Ai, você tá brincando, é claro. Mas vamos levantar agora. Tá passando rádio, porra. Tá de sacanagem? O que é isso, gente? Passando rádio, porra. Você vai me coisar em pleno tratamento? Beleza. Pelo amor de Deus. Ainda passando rádio, tá achando doido? Em pleno tratamento, botei a música no rádio, olha lá. Ah, tá. Aqui, ela tem esse direito aqui pra nós aqui, né? Eita. Esse cara aí tinha que pegar a prisão perpétua, hein? Quem? Tá lembrando de alguma coisa aí, Minha? Esse cara aí, esse cara aí da frente. Tá lembrando de alguma coisa aí? Ah, não lembrei de nada. Lembrando? Não entendi. Por quê? Não, não sei se você tá sentindo tudo. Deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir. Calma. Oxi. Pô, tô lembrando. O que existe? A zozinha aqui tá com água inflada, não corre. Sei que tu perdeu. Não, não. Foi mais acertado por um só, né? Tu ir mais seis. Fica tranquilo, relaxa. Não é uma roupa pro coração, não. Fica tranquilo. Uma líquida vai dar a volta. Fica tranquilo aí. Você tá bravo. Eu sei que você tá bravo. Não tilt, não. Você tá tilt. Você é tilt. Vamos lá da cor ali, pai. Você é tilt. Você é tilt. Eu vou com o Bandezinho. É sério que o Bandezinho vai ser preso, Bandezinho? O sério que tu vai ser preso? Ah, não. Esse cara tem ego inflado. Papo reto. É só... Mano, cala a boca. Tem ego inflado, tem ego inflado, tem ego inflado. Por que também não cala a boca? Tu passou o bagulho em mim. Tu passou o bagulho em mim. Tu pegou nada comigo. Tu pegou uma coisa comigo? Tu pegou nada comigo? Tu pegou nada comigo? Bora, 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 bora. Filha da Pucca. É isso, caralho. Mete o pé, mete o pé, mete o pé, caralho. Quase engoliu o papel. Eu tô com a Gima. Eu tô com a Gima. Calma. Eu tô com a Gima, eu tô com a Gima. Calma, calma. Mantém, mantém. Eu tô com a Gima no bagulho. Vou entrar aqui no cinza. Filha da Pucca. Filha da Pucca. Me respeita, respeita a minha história. Filha da Pucca. Quer pegar a Gima aqui? Pega a Gima aqui de mim. Me revista, me revista. Ai, levaram minha alma. Tá só, tá só. Calma, calma. Me revista, me revista. Não vou conseguir te tirar do carro. Tô sem cópia. Me revista, eu tô com a Gima, eu tô com a Gima aqui. Mas eu não vou conseguir te revistar de fora, peraí. Ai, deu. Tá, pera. Pega, pega. Tá, peguei. Tranquilo. Mas eu não vou conseguir te tirar do mesmo jeito. Sim, mas você desalgemando, você vai conseguir. Será, peraí. Deixa eu ver. Calma. Caraca, velho. Pera, 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 pera. Não vai dar. Você tem bateria pra celular? Não. Calma, pega. Relaxa, relaxa. Pega a mochada. Pega a mochada. Pega a mochada aí. Pega a mochada aí. Sim, sim. Eu vou ter um dia. Fiquei a Pucca. Se os caras... Pega a minha arma. Pega a minha arma. Pega a minha arma. Rapaziada, tão aí? Tão, tão, tão. Se os caras desse jeito quebram. Salvei o bonezinho, filho. O bonezinho ia ser preso. Eu salvei ele. Se liga. E eu também ia ser preso. Fugi. Tamo no cinza. Preciso de uma corda pra tirar o bonezinho do carro. Só uma corda. Nós também não é agora. Cinza, brota. Eu fugi também. Como vocês foram, Jerubé? Filho, o pai é bravo. O cara me desalgemou. Peguei a VTR. Os caras... 30 picolini. Nossa, os caras nem tá puto. Pinaram tudo. Pinaram tudo. De um core assim, do cabelo azul. Sabe, GG? Tava bolado, filho. Já tinha entrado na mente. Tava tilt. Minualmente o desalgemou tilt, filho. Então não vi o que nós fez aqui agora de pouco. Tô dentro do cinza. Tô colando aí, mas tô sem corda. Tá, tá. Nós já tá colando aqui com corda já. Tem cinza de carro? Meu Deus. Não, não. Carro tem. Tem corda, tem corda. Nossa, filho, o pai macetou os coxas. Papo, papo, papo. Eles não tiraram a tua arma. Não, não tiraram a do boné. Não tiraram a do boné. Pega aqui, bané. Deixa eu precisar o gemado. Vem cá, vem cá. Ah, eu não sabia. Vou pegar um tratamento no bagulho. Pensa o meu pai no segundo andar. Oxe, os caras amarelando pra cima de mim, mano. Aquele cabelo azul. O maluco é egg fraco. O cabelo azul já chegou hoje, mano. Pô, já chegou a pegar um tratamento. Ele falou que eu tava na troca... Ele falou que eu dei fuga do hospital e queria a roupa. Puta que pariu. Ele falou que eu tirou a roupa. Oxe. Aí, velho. Agora deu merda. Ué. Cadê arma na mão, Dolo? GG, GG. Desintrapado. Vaza, vaza, vaza. Sobe favela, sobe favela. Sobe favela. Sobe favela dos caras. Sobe favela dos caras. O GG, o pai, o Banel. Os caras vão vindo todos, mano. Vai matar nós caras em volta. Então, aqui pra perto do central, mano. Por isso não tá na rádio, não. Sobe favela do Canadá. Sobe canadá. Sobe canadá. Fuga do caralho, esquece. Foi Tega, foi Tega, foi Tega. Nós deu fuga. Gugu, como sabia, Gugu? Como sabia, Gugu? Como sabia, Gugu? Como sabia? Não tá dando. A polícia tá muito ninja. Os caras tão muito ninja, mano. Não tem como. Que isso? Tá indo atrás de todos. Os caras tão fazendo do brabo, viu, mano? Do brabo, do quente, do pegado. Pegadíssimo. Tão fazendo de tudo pra pegar, mano. Por isso que eu ajudo aí. Não, mano. O pior é que agora tá feio, viu? Principalmente a Cori, mano. Tá feio, tá feio já. Papo reto. Tá feião. Ô, Harry, já tá gatinho aqui na favela do Canadá, mano. Pera, vamos botar aí. Fechou, fechou. Tamo falando. Vem cá, você tá longe, mano? A gente tá na favela do Canadá, mano. Os moleque vai se mocar aqui, mas é perigoso eles já botarem um helicóptero aqui no ar, filho. Os caras tão muito... Pode passar uma calma. Depois do HP a gente ir, eles fez a volta indo por aí, mano. Nossa senhora, tá estúpido o que os caras tão fazendo, mano. Meu Deus, tá nítido. Tá na cara. Que isso, velho? Que feio, mano. Que isso? Feio? Feio? Os caras não tão aceitando perder por nada, tropa. Por nada. Os caras tão chegando... Mano, isso pra mim é... Me desculpa, mas isso foi telar, mano. Isso foi telar, me desculpa. Não tinha do porquê os caras ir ali e não tinha do porquê os caras dar voz. Não tem como mais comprar comida? É, não, não, não. A gente vai precisar que busque a gente aqui, mano. Na favela do... Então, se a gente sair nesse carro, eles vão dar voz, né? Porque, mano, os caras tão fazendo nítido, velho. Tá feio. Que isso, velho? Eu nunca vi um bagulho desse. Juro pra vocês. Naquela entrada lá, lembra que a gente entrou na invasão? Mano, eu... Galera, eu não falo que tá telando. Me desculpa, mas eu não falo que tá telando. Eu não dou flame na polícia. Eu já parei com isso há muito tempo. Mas, assim, quando é um bagulho que acontece, eu falo. E não tendo porquê eu mentir. Sinceramente, desculpa, mas os caras da Core tá fazendo meta. Depois disso aqui, eu tenho um total e nítida certeza do que tá acontecendo, mano. Que isso, velho? Os caras tão telando na cara dura. E não tem mais nem menos. Tá ligado? Que isso, velho? Então, eu vou ficar ali na casinha. Eu tô sem arma. Ah, não, chat. Me desculpa, velho. Mas isso pra mim... Foi o ápice. O pico. O pico do set dela foi isso aí. Já tô com gama 18. Já tô com gama 18. Gustavo Santos, me desculpa. Gustavo Santos, me desculpa, mas conversar não gera. A PM tinha mudado até, vou dizer aí, duas, três semanas atrás, a PM tava tranquila, tava boa. Eu não tava vendo tanta falha. Mas nessa última semana pra cá, o ego tá muito inflado. Uma coisa, o ego tá muito, muito, muito inflado. Os caras não tão sabendo perder. Tá ligado? Eu vi, Christian. Eu vou te responder, meu lindo. Desculpa, foi mal. Desculpa aí até o tempo. Os caras não tão sabendo perder. E digo mais, os caras tão telando, mano. E eu não falo isso, cara. Eu não... Velho, pra mim ter certeza de set tela... Cara, pra mim afirmar um set tela é difícil. Pode ser uma maior inimiga, a galera do meu chat sabe. Cara, não dou flame na polícia já há muito tempo. Se bem que isso não é flame. Eu só tô falando que os caras simplesmente telou ali. Entendeu? Então, pra mim, isso foi telar e ponto. Vocês chegaram na favela aqui agora? Tá, demorou. Tamo descendo. Eu vou ter que me... Pintar meu cabelo, cortar meu cabelo, os bagulho e tudo, parece. Aqui é um flash? Christian, eu não lembro. Bora. Nossa, a lataria tá 19, hein? Quem vai pegar o peão? Tem que chamar o Maczada. Eu precisava comprar um rádio, mano. Eu vou ter que cortar meu cabelo, mano. Pintar e cortar, tio. Vai dar pra ficar assim, não. Se não assim, eu já tô... Tem um graia chegando, graia chegando, graia chegando. Demorou, tamo saindo da favela agora. Como que ele sabe, meu, das coisas? Caio esses caras é foda, mano. Já vai Mac daqui assim, tá? Tem um graia da polícia, não, mano. Nossa, o pior que só tem esconde. Não, mas o do cinza ali foi o ápice, mano. E eu nem costumo falar isso, parça. Copa o reto, ali foi o ápice. A gente vai subir pra mecânica, porque o carro tá muito ruim. Melhor cortar meu cabelo primeiro, não é? Pode ser, mano. Cortar o cabelo e fazer a barba. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente vai buscar. O que é isso? E se tem o mal o que? Tu vai ficar na frente do carro ou lerdão? Tô fazendo um zigue-zagon maluco, tá falando, querendo atenção Isso aqui não pode Ele ultrapassa e fica freando, fazendo zigue-zagon e ainda quer tomar Dá pra entender esses caras não, não é... Passar, pra cortar o cabelo primeiro Marca pra mim, por favor, que incende onde... Ah, eu já sei Cortar o cabelo primeiro, porque vai chegar Meu fã lá da polícia Porque cara, ML, eu tenho um fã Foi só o carro do PK que subiu A gente tá aqui no... Tem que comprar a rádio aqui Aonde? Mano, o sol pra mim tá tão... Caraca, velho Coisa, né? Tá muito claro Acho que até que eu tava com uma gama no baguinho Ainda, fechou, caramba Esse cara tava muito marcando no banco central Como que pode? Cê é louco, filho Eu não corto meu cabelo e nem faço a barba não Mas agora eu vou fazer só pra mim não ser preso Porque papo, tá esquisito Eu acho que tu ainda vai ser preso Tá estranho, mano Cê é louco, cachorreira Eu acho que você vai ser preso Sai fora Vou botar até da cor da minha blusa rosa Quer ver como é que cê vai ser preso? Quer ver como é que cê vai ser preso? Parou, hein? Qual foi? Vai ficar me zicando aí, tipo Ih, como é que cês tão? BK, tá suave? Falou que eu ainda... Eu acho que agora eu consegui dar fuga Tamo, tamo Não, não consegui Cêta Vamos parar aqui na barragem pra abastecer, hein? Mec, mec, nós vamos lá na mecânica lá no... Pé do porto lá Vai virar o Coringa, é? Ó, rapaz, agora ficou chave, não ficou não? Tá esquisito, BK Para, menino Tá bom, mano Coitado Senão vou ter que limpar as bagulho aí Agora sabe como que eu vou te chamar? Vou te chamar de Tiaguinho Tiaguinho É Tiaguinho Deixa eu botar um óculosinho aqui Você prefere Tiago 6177? Tiago 6177 Vamos lá Tiago 6177 Coringa, filha Seu vestido de Coringa, eu só lembrei daquela vez lá na casa lá Falei um nome que não era pra fazer Uma festa fantasia Lembra de uma festa fantasia? Que foi o novo Que dia foi o mesmo Que dia foi o mesmo Covadinho Filho, se coisas... Vim trozar comigo, porque... Ah não, Emely, eu vou de base hoje Calma é? Vou de base mais cedo Cê é louco, filho É melhor ir dar uma... Pegar um Zora Galera, deixa o like, tropa Quatro likes pra bater nove mil Bora, 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 bora Geral deixa o like e cinco reações Fica sem querer falar mamãe, isso tá esquisito Não tenta contra a Turquia Contra a Turquia Nós é uma família Não tenta contra a Turquia Nós é uma família Tchau